Pois é, venho fazer uma explicação aqui que está no MTS, na página 11, no módulo 2, porquanto lá no MTS ele não fala muito sobre os valores das figuras. Então, eu quero explicar um pouco aqui sobre os valores das figuras, né? Então, as figuras, elas são divisíveis por dois. Por quê? Nós temos uma semibreve, acredito que vai dar para as irmãs identificar. Uma semibreve é a nossa figura de maior valor que nós temos no nosso MTS, que nós temos na nossa música, né? Porque foi tirada aquelas outras figuras, né? A longa, a máxima e a quartifusa, que seriam as figuras muito menores. Então, foi deixado somente a semibreve. A partir da semibreve que então foi colocada as demais figuras na divisão dos tempos aí da semibreve, né? Então, dá a semibreve que nós tiramos todas as outras figuras. Então, a semibreve, como ficou para nós a figura de maior valor, então, ela é a figura número que representa quatro tempos. Ela é a figura que representa quatro tempos, certo? Então, eu dividi essa semibreve em duas figuras. Se eu dividir a semibreve no meio, eu vou ter duas partes. Então, quem são as duas partes? Duas figuras. Se ela vale quatro tempos, se eu dividi ela no meio, então, eu vou ter duas figuras de dois tempos. Essas duas figuras de dois tempos estão aqui. Duas mínimas, correto? Então, essas duas mínimas, cada uma delas vai valer dois tempos. Porque como eu dividi a semibreve, uma parte é dois tempos, a outra parte é dois tempos também. Então, por esse motivo que ela é a figura de maior, ela é a figura de quatro tempos. Cada mínima dessa aqui vai valer dois tempos. Se eu somar dois e mais dois, vai dar quatro, vai dar uma semibreve. Aí, então, eu peguei uma mínima, novamente, né? E vou dividir a mínima. Por isso que as figuras são divisíveis por dois. Sempre dividido em duas partes. Peguei uma mínima, como ela vale dois tempos, eu dividi essa mínima novamente, certo? Se eu dividi ela aqui no meio, eu vou ter duas figuras, uma para cá e outra para cá. Se ela vale dois, então, eu vou ter duas figuras. Uma vai valer um tempo, a outra vai valer outro tempo. Então, eu tenho aqui agora, então, duas semínimas, certo? Cada semínima valendo um tempo. Uma parte vale uma semínima com um tempo, a outra parte vale outra semínima valendo outro tempo. Se eu somar um e mais um, vai dar dois tempos, que é a figura da mina. Peguei essa semínima aqui e dividi ela novamente. Ela vale um tempo. Se eu dividir essa semínima no meio, eu vou ter uma figura para cá e outra figura para cá.